Oi pessoal, tudo bem? Finalmente vamos começar então com a saga dos vídeos do cronograma capilar. Vão ser três vídeos que eu vou falar separadamente de cada fase do cronograma, mas primeiramente eu quero falar pra vocês que eu não sou cabeleireira, eu não sou profissional da área, eu não sou técnica, não fiz curso, tudo o que eu fiz e que eu vou dar a dica pra vocês são de coisas que eu fui fazendo, testando, vendo na internet e ajeitando para os meus produtos que eu tenho em casa, que são baratinhos e tudo mais. Então eu quero que vocês entendam isso primeiro a mão, se eu falar alguma besteira aqui eu já peço desculpa e os comentários aí estão livres pra que vocês possam me corrigir, tá? Mas eu vou falar em cima do que eu sei, do que eu aprendi fuxicando por aí com cabeleireiras, na internet, vendo vídeos de outras meninas, sobre o cronograma capilar e sobre o cabelo, tá? Então eu não vou falar nada técnico aqui, só vou falar sobre o que eu sei mesmo e o que funcionou pra mim. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o que funcionou pra mim pode ser que não funcione pra você, afinal o meu cabelo é descolorido, é fino, eu tenho pouco cabelo, então de repente não vai funcionar pra você, cada cabelo é um cabelo. Então se você de repente usar algum produto que eu falar aqui e não funcionar pra você, a culpa não é minha, tá? A culpa não é do produto, é porque o seu fio, o seu cabelo é diferente, então de repente outro tipo de produto funciona melhor nele, mas eu acho que vale a pena tentar, porque os produtos que eu usei, são produtos que eu já ouvi muita gente falar, pelo menos na maioria dos produtos, que são muito bons e funcionam pra maioria, tá? Então gente, vamos começar, eu tô super animada pra essa trilogia de vídeos sobre tratamento do cabelo, porque eu acho que vale a pena assim fazer o cronograma, e eu vou falar um pouquinho mais pra vocês hoje nessa introdução, então vamos lá. Vamos começar do começo. Eu descolorei meu cabelo faz acho que duas semanas, fiz a minha raiz que tava super grande, e eu já dei uma limpada também no comprimento, porque eu tenho ainda um pouco de tinta velha. Tanto é que vocês veem uma diferença de tom da raiz pras pontas, é porque essas pontas aqui que vocês veem um pouco de dourado, depende de como o cabelo fica, é tinta velha, tá? Então eu tenho alguns fios aqui que tem tinta, coloração oxidada, dourada, alaranjada, antiga, e aí cada vez que eu faço a minha raiz, a gente dá uma limpadinha de leve pra também não estragar todo o cabelo. Então, por isso que a raiz sempre fica mais branquinha, e as pontas acabam querendo ou não puxar um tom mais douradinho, mas eu não ligo, é uma coisa sutil, não dá muito pra perceber pessoalmente, mas pelo vídeo, porque a luz estoura muito. O meu cabelo dessa vez ficou bem prejudicado, porque normalmente eu cuido muito do meu cabelo antes de fazer a descoloração, pra que quando eu for fazer a descoloração, ele estrague o básico. Agora, se o cabelo já tiver danificado antes de fazer a descoloração, aí o prejuízo vai ser maior, e foi o que aconteceu dessa vez. Eu relaxei mesmo, não cuidei, não fiz nenhuma hidratação, não fiz nada no meu cabelo, ele tava bem ressecado, e aí eu fui fazer a descoloração, e aí, minha filha, o bichinho ficou poroso, o bichinho ficou elástico, super ressecado, e aí eu tive que correr atrás do prejuízo, mas deu super certo, vocês podem ver, ó, o cabelo tá super brilhante. Se você visse o meu cabelo, há duas semanas atrás, você ia falar, fia, vai ter trabalho nesse cabelo. Só que, gente, infelizmente, eu fui muito na pressa, querendo cuidar logo do cabelo, com medo do cabelo quebrar muito, e eu não tirei foto e nem filmei o cabelo antes. Então, eu peço mil desculpas pra vocês, mas eu acho que eu não preciso provar nada aqui pra vocês, porque quem tem descoloração, né, principalmente descoloração no cabelo, sabe que destrói e destrói pra valer. Bom, gente, o cronograma capilar, ele serve pra quê? Pra repor e reconstituir tudo o que o cabelo perdeu, seja... Eu digo descoloração, gente, porque descoloração eu acho que é a química que mais prejudica o cabelo, porque ela arranca tudo, ela arranca pigmento, ela arranca massa, ela arranca lipídio, ela arranca água, ela arranca tudo. Então, se você tiver, por exemplo, só uma progressiva, ou se você tiver só uma tintura, eu acho que a agressão não vai ser tão grande quanto uma descoloração, ou então se você usou a decap color, tudo isso que vai tirar a pigmentação do cabelo, tá? Mas vale pra qualquer tipo de química, o que eu vou falar. O cronograma capilar, basicamente, vai repor tudo o que você perdeu. Então, ele vai repor a água que o fio perdeu, ele vai repor os lipídios, que é a gordura que tem no cabelo, que dá maleabilidade, deixa ele macio, deixa ele molinho, com brilho, são os lipídios. E a massa, que você também perdeu, que é a queratina, a creatina, aminoácidos, todos os nutrientes do cabelo, tá? Então, você tem que fazer os três passos pra poder repor tudo isso. Não adianta você só usar uma máscara sempre, porque você não vai ver um resultado satisfatório tão rápido, então nem vai ver. O seu cabelo sempre vai continuar ou muito ressecado, ou poroso, ou elástico, ou isso, ou aquilo, porque você não tá repondo tudo o que o cabelo perdeu. Então, basicamente, o cronograma capilar é isso, porque muita gente ainda tem dúvida do que é e pra que serve o cronograma capilar. Então, ele é isso, repõe tudo o que o seu cabelo perdeu no processo químico que você fez. Então, gente, são três fases, três partes, três etapas do cronograma. Não tem uma ordem certa, você não precisa fazer todos, você tem que realmente conhecer o seu cabelo e saber o que ele tá precisando, mas eu vou explicar tudo pra vocês. Tem a parte da nutrição, tem a parte da hidratação e temos a parte da reconstrução. A nutrição vai fazer o quê? Nutrir o cabelo com óleo, com lipídio, que é o que eu falei no começo, que é uma das coisas que o cabelo perde no processo químico. Então, você tem que repor esse óleo, esse lipídio no seu cabelo, pra ele voltar a ser um cabelo macio, pra ele voltar a ser um cabelo que tem maleabilidade, pra ele voltar a ser um cabelo que tem brilho, porque senão ele fica sem vida, meio mortinho, duro, então ele devolve a maleabilidade. A próxima etapa, que como eu falei, não é uma ordem correta, pode ser qualquer ordem, a próxima é a hidratação, que você vai realmente pôr o quê? Você vai hidratar o seu cabelo, você vai colocar água de volta no seu cabelo. Se a máscara de hidratação, se tiver escrito máscara de hidratação nutritiva, ela é uma máscara que tem óleos, então ela vai repor os óleos, talvez ela não tenha tanta água pra repor, então tem que ficar de olho nisso, tá gente? E a última é a reconstrução, que vai repor a massa do seu fio. A massa é o quê? É o que deixa o fio intacto, que tira a elasticidade, tira a porosidade do cabelo, devolve o corpo do fio, digamos assim. Você vai repor uma massa mesmo, que fica dentro do fio, você vai colocar de novo lá dentro, tá? Hoje nós vamos começar pela nutrição, porque foi o primeiro passo que eu fiz. Como eu falei pra vocês, eu olhei meu cabelo e eu falei, quer saber, a primeira coisa que eu vou fazer é uma nutrição. Então deixa eu falar primeiro da nutrição, mas como eu falei, você vai fazer aí na ordem que você achar melhor, tá? Como o meu cabelo, ele tava duro, o bicho tava duro, ele tava assim, elástico, ele tava poroso ressecado, ele precisava de tudo, gente, ele precisava de repor tudo. Mas o que mais me incomodava assim, a princípio, era ele estar elástico, mas também porque ele tava duro. Então eu queria dar uma amolecida no fio primeiro. Então quando aquele cabelo tá duro, você não consegue, você vai pentear o cabelo, se parte todo num pedacinho, é porque ele tá duro, gente. Você precisa repor óleo nele. Então a parte da nutrição, você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer uma umectação, que eu tenho um vídeo aqui no canal de uma umectação normal, e a umectação noturna, você pode usar dos dois jeitos. E você pode usar máscaras nutritivas, tá? A umectação você pode usar com vários tipos de óleo, gente. Óleo de coca é mais conhecido, mas você pode usar também óleo de rícino. O azeite de oliva que você tem na sua casa, você não precisa comprar, sair louca pra comprar um óleo diferente. Gente, sendo um azeite de oliva de boa qualidade, extra virgem, 100% vegetal, tá ótimo, gente. Desde que não tenha cheiro de ervas, essas coisas, ele puro, tá ótimo. O azeite de oliva é perfeito, tá? Óleo de semente de uva, óleo de amêndoas também vale, só que não pode ter óleo mineral. Isso que eu vou explicar pra vocês. O que eu escolhi pra fazer foi uma umectação, porque eu acho que é o que dá mais um baque no meu cabelo. Eu gosto também de máscaras nutritivas, mas aí, pra primeira aplicação, pra um cabelo que tá todo arregaçado, eu prefiro aplicar o óleo puro. Então, depois, mais pra frente, eu vou usando as máscaras nutritivas. O óleo que eu usei foi esse daqui, que é o da Copra, que é o mesmo que eu fiz nos vídeos anteriores. Gente, eu vou deixar todos os links relacionados a esse assunto de nutrição aqui no box de informação pra vocês, tá? Então, se você quiser ver algum vídeo mais profundamente, como fazer direitinho, eu vou deixar os links aqui pra vocês. e eu acho bem legal vocês olharem, porque são dicas valiosas e que dão super certo. Então, o óleo que eu escolhi é esse aqui, que é da marca Copra. Tem que ficar de olho, gente, num óleo assim. Onde? Ele tem que ter escrito que ele é extra virgem, ele tem que ter escrito que ele é 100% natural, e você vai na composição do óleo e tem que ter só o óleo do que tá vendendo. Então, óleo de coco, óleo de rícino, óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, do que for. Se tiver óleo mineral, não é que não pode, mas não é tão legal pro seu cabelo, tá? Porque o óleo mineral, se eu não me engano, ele vem do petróleo. Então, se você tá tratando o cabelo, é legal que seja uma coisa mais natural pro produto que você vai fazer a omectação. Então, ele vem nessa forma sólida, porque tá um pouquinho frio por aqui. Então, o que você pode fazer? Você vai raspando o produtinho aqui dentro, e joga na sua mão, e deixa derreter na própria mão pra você passar no cabelo, ou você derrete um pouquinho no micro-ondas ou em banho-maria, mas tem que ser muito rápido, tá, gente? Não pode deixar o negócio ferver, que aí você perde todas as propriedades do óleo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e passar no seu cabelo sujo. Não necessariamente sujo, mas de preferência sujo, né? É legal você fazer no dia que você for lavar mesmo o cabelo. Então, você pega as quantidades, bem pouquinha, e vai passando todo o seu cabelo, até você ver que o fio ficou bem melecado de óleo. Ele tem que ficar, gente, embatumado de óleo, tá? Quanto mais, pra mim, quanto mais melhor. Você espalha no cabelo todinho. Eu gosto de passar também no couro cabeludo, principalmente quando eu faço mecha de raiz, nas primeiras semanas, eu embatuma o meu couro cabeludo, porque ele não vai aumentar a oleosidade do seu cabelo, se o seu cabelo já for oleoso, tá? Não vai acontecer isso, porque ele é natural. Então, o que tiver que absorver, o fio vai absorver, e depois o resto vai ser lavado, tá? Então, você passa no cabelo, bem devagarinho, porque o cabelo vai estar bem sensível, vai fazendo massagem bem com a mão levinha, espalha bem no cabelo, e aí você vai prendendo um coquinho, prendendo uma piranha, uma prisilha, o que você quiser. Coloca uma sacolinha, coloca uma toquinha, o que você quiser, pra dar uma abafada, e fica, gente, eu fico em torno de duas horas, no mínimo, com óleo de coco no cabelo. Como eu falei, dá pra fazer também a aumentação noturna, que nesse caso eu não fiz, mas o link vai estar aqui no box de informação, se você quiser uma coisa mais potente, porque age a noite inteira. Você deixou o tempo que você quis deixar, você vai pro banho, e aí você vai lavar o seu cabelo com o seu shampoo de preferência, tá? O que o fio tiver que absorver, o que ele tá precisando, ele vai absorver. O que for sair, é o que o fio não precisa mais naquele momento. Então, você vai lavar, e não vai tirar o que você já passou, tá? O shampoo que eu uso, gente, é o brilho extremo da Pantene, que ele é transparente. Então, logo depois do óleo de coco, eu gosto de usar um transparente, e eu passo de duas a três vezes, eu vou vendo, conforme o cabelo tá na mão mesmo. A primeira vez que você vai aplicar, você vai fazer uma bela espuma, e aí você vai ver que saiu tudo, tá? Um pouquinho pegajoso. Vai passar mais uma vez, e aí a segunda vez você vai ver. Se o cabelo ficou bom, você não passa mais. Se você acha que tá um pouco pegajoso, pode passar a terceira vez, não tem problema. Só que, gente, o cabelo não vai cantar, tá? Cantar é aquilo que a gente fala aqui, quando o cabelo tá super limpo, que você passa a mão, ele faz... Não vai fazer isso, porque o cabelo, ele está mais molinho, e ele, o shampoo não vai tirar todo o óleo na primeira aplicação. E aí, gente, na sequência, você pode aplicar o condicionador, mas eu aconselho você a aplicar uma máscara, ou nutritiva, ou de hidratação. Como o seu cabelo tá sensível, tá danificado, a máscara, por mais que você vai deixar só um pouquinho no banho, é mais potente do que só um condicionador. A que eu usei, dessa vez que eu fiz, foi essa aqui da Vizcaia, que é uma máscara reparadora. É da linha Blonde Action, e é a máscara reparadora, loiros luminosos e reparados. Ela tem extrato de girassol, camomila, água termal, e tem proteção contra os raios UV. Ela é uma máscara bem durinha, assim, branca. E eu gosto muito, gente, dessa máscara, até pra usar no dia a dia, no lugar do condicionador, porque ela deixa o cabelo super molinho. Apliquei também com muito cuidado, porque mesmo que eu fiz a umectação, meu cabelo tá super sensível. Eu apliquei bem devagarinho, mecha por mecha, fui separando, prendi também numa pireia no cabelo. Enquanto eu tomei o meu banho, a máscara foi agindo no meu cabelo. E aí, gente, é isso, tá? A parte da umectação, ou melhor, da nutrição, eu acho que é a mais fácil, porque a umectação é um negócio muito simples de você fazer, e dá super certo, tá? Quantas vezes eu posso fazer a umectação, a nutrição? Gente, quantas vezes você quiser. A umectação você pode fazer de uma a duas vezes por semana, tranquilamente, que vai ser maravilhoso pro seu cabelo, tá? E aí, depois que eu saí do banho pra poder pentear o cabelo, e eu consegui pentear sem quebrar muito, porque, gente, quebrar vai, não vai ter jeito. Foi esse BB Cream 12 em 1 da Resveravita, que como eu falei pra vocês em alguns vídeos passados, é uma marca nova pra mim, mas que eu tô amando. Eu tenho alguns produtos da linha, melhor, da marca, e esse BB Cream tem sido o meu favorito como creme de pentear barra Levin. Ele tem 12 benefícios que são ótimos. Eu usei esse daqui, se você ficar interessado, eu vou deixar o e-mail da Itala, que foi quem me mandou esses produtos. Por enquanto, a venda deles é só por e-mail com ela, mas em breve vai ter uma lojinha virtual pra vocês poderem comprar, porque, gente, vale super a pena. Isso aqui é maravilhoso. Então, eu usei ele, penteei com muito, muito, muito cuidado o cabelo, tá? Vai com calma. E aí, quando ele tava penteadinho, eu passei esse óleo aqui como finalizador, só um pouquinho, tá? Que é o Luxi Óleo Reestruturação e Proteção Elixir Reparador da Vela, da linha SP. Quando o cabelo secou, gente, e dessa vez eu não usei calor no cabelo, eu não sequei com o secador, ele ficou horas pra secar, porque quando o cabelo tá danificado, ele demora muito pra secar, porque a primeira vez, gente, não vai fazer milagre, né? Então, ele só ficou mais maleável, eu senti ele mais molinho, e aí, quando ele secou completamente, eu passei mais uma, mais um pouquinho desse óleo aqui pra assentar os fios e tirar um pouco do frizz, porque ainda tá. Então, gente, eu escolhi a nutrição pra fazer logo de cara, porque o meu cabelo tava muito duro. Então, é o que eu falo, o cronograma capilar não tem uma ordem correta. Ai, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, você pode fazer do jeito que você quiser, não tem problema, não tem uma ordem, não tem uma quantidade, não tem... Ai, não pode fazer duas vezes esse, não existe isso, gente. E isso também eu vou explicar nos próximos passos pra vocês. Então, hoje a gente falou de nutrição, eu espero que já comece a estar ajudando vocês um pouco. Logo depois da primeira parte, né, da primeira etapa do cronograma capilar, eu dou sempre dois dias sem lavar o cabelo. Eu vou fazer o próximo tratamento, que é o próximo vídeo que eu vou postar aqui pra vocês. Então, eu gosto de dar esses dois dias de pausa, mas você pode dar um dia de pausa. Eu só não aconselho a fazer todos os dias, porque o produto que você aplicou, que você fez o tratamento, precisa dar uma descansada no fio, ficar ali agindo um pouquinho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa trilogia de vídeos de tratamento, que é do cronograma capilar. Eu espero muito que ajude vocês. Como vocês sabem, eu sempre tento usar produtos mais em conta. E eu também não comprei nada de novidade pra fazer esses tratamentos. Eu usei o que realmente eu tinha aqui em casa, de coisas que eu recebi, de coisas que eu já tinha comprado há muito tempo. Então, é o que eu falo, se você quiser comprar o que eu usei, legal, mas você pode adaptar, claro que pode, ao que você tem na sua casa, tá? Por isso que eu quero ajudar vocês a olharem os rótulos e saber um pouco mais o que cada produto se encaixa em cada etapa do cronograma, tá bom, gente? Se você gostou, dá um joinha pra mim, ajuda esse vídeo a se espalhar por aí pela internet pra ajudar outras pessoas, compartilha com as suas amigas no Facebook, conta pra elas que eu tô fazendo essa trilogia de vídeos que pode ajudar muita gente a cuidar do cabelo em casa, sem gastar muito e sem deixar o cabelo estourado, podre, horrível, vai ter um cabelo super lindo, depois de umas duas semanas mais ou menos, já vai começar a ver um belo resultado, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me sigam nas redes sociais porque eu sempre vou contar por lá quando sair um vídeo novo, então vão lá, me sigam pra gente poder conversar também, tá? Um beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo com mais um etapa do cronograma capilar. Tchau! Tchau!